Começar a entrevista coletiva com o atacante Ayrton, Jânio José. Ayrton, bom dia. Próximo jogo, Ceará, em Fortaleza, e a gente estava relembrando aqui o fato do Ceará ter perdido o Clássico pela Copa do Brasil. Vocês também disputaram o Clássico e empataram. Esperar que a atmosfera lá no Castelão desse jogo contra o Ceará, agora pelo brasileiro. Bom dia. Bom dia. Então, tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado lá contra o Ceará. Tenho certeza que a gente vai muito focado, muito forte. Sabendo que a gente tem que somar pontos lá dentro, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar o nosso melhor e eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Ayrton, e agora o Atlético tem que voltar suas atenções para a Série A, Sul-Americana, só depois, daqui a três semanas, tem a Copa do Brasil. Como é que você vê esse intervalo de tempo? Você vê como algo satisfatório? O Atlético talvez pode ter o retorno de alguns jogadores? Ou se você, se dependesse de você, você já queria jogar no próximo meio de semana? Então, são muitos jogos juntos. Eu acho que tudo depende. Acho que o nosso foco tem que ser no brasileiro. A gente tem que colocar toda a nossa energia nesse jogo contra o Ceará. E eu tenho certeza que vai dar certo lá. Ayrton, você está pegando o gancho da pergunta do Jânio. Você acha que dá para o Atlético tirar proveito desse momento mais tenso que está vivendo o Ceará por conta dessa derrota no Clássico? Então, o Clássico eles acabaram perdendo. Eles vão vir um pouco fragilizados, mas eles vão estar na casa deles. E lá no Castelão eles são muito fortes, mas eu tenho certeza que com a nossa estratégia e o nosso time super focado a gente vai conseguir ter um resultado positivo, se Deus quiser. Para você ter um gostinho especial, voltar lá ao Ceará, enfrentar o Ceará, dar um desejo maior de balançar as redes? Ah, então, joguei lá durante cinco meses. Foi uma experiência boa e estou feliz que eu vou voltar ao estádio. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. E aí, Ayrton? O Atlético teve essas últimas rodadas, confrontos diretos. Teve o Havaí, aí começou a escalar um pouco, teve Fluminense, teve alguns confrontos diretos ali de meio de tabela. E agora pega o Ceará, que tem a mesma pontuação que o Atlético também, o Atlético embalado nessa competição. É mais uma oportunidade, é mais um confronto que o Atlético tem que ver como fundamental, até por conta de pontuação no futuro, em termos de classificação? Sim. O jogo fora de casa vai ser super difícil. E, como você falou, a gente tem a mesma pontuação. E a gente tem que tirar proveito disso. A gente tem que somar pontos fora de casa. E todo jogo no Brasil já é importante. Então, o importante é somar pontos e crescer no campeonato. E agora, aquele momento, mais do que nunca, que a comissão técnica tem de contar com o elenco, com as peças. E você tem dado uma resposta boa. O que é que houve, o que aconteceu que o Ayrton conseguiu entrar no ritmo, naquilo que a gente esperava, quando ele chegou aqui no começo do ano, que parece que havia algumas dificuldades. O que é que ocorreu para que você substante a produção? E como é que você encara esse momento de muitos jogos em sequência agora? Então, o nosso elenco é muito preparado. A gente treina bastante. A gente tem uma preparação muito boa. Eu vinha no começo de temporada, não estava tão bem fisicamente. Fiz um trabalho especial, fiz um trabalho físico. Tive a minha adaptação no clube. Demorou um tempinho, mas, graças a Deus, com muita preparação, com muito trabalho, eu estou conseguindo dar o meu melhor dentro de campo. E as coisas estão fluindo bem. Show.